E aí Tati, gostou? Você foi a que mais... Você começou a estourar os barras. Foi. E ficou que nem... Você precisa ver a Tatiana aqui em cima? Renéticas, fazendo assim. Eu coloquei uma bomba aí que você pode... Nossa, que isso é bom. Beleza. Eram aí. Seu Rádio vai levar a sesta não! É do titano! Vai levar a sesta achando que eu ia acesso! Ai meu xadelo não gosta não! Meus erros de gravação, tá? Erros de gravação. Vai lá. Ah, foi o meu chapéu aí Tati!